O Vasco esperou quase 40 anos para comemorar um bicampeonato no Maracanã, mas valeu a pena, a festa veio com o sabor de cocada. Os anais do Vasco da Gama vai estar escrito daqui a 20 anos, que o Vasco da Gama conquistou um bicampeonato com o gol de cocada aos 44 minutos, que entrou em campo aos 41 e foi expulso aos 45, quer dizer, é um marco histórico para qualquer jogador. E o lance do gol, como foi? Ah, eu e o Bismarck apertamos o Leonardo, ele tentou me driblar, perdeu para o Bismarck e eu saí disparado nas costas dele. O Bismarck lançou, o Edinho correu comigo e me deu o fundo. Eu fiz que fui, cortei para dentro, chutei de esquerda, nem vi, quando eu olhei a bola estava lá dentro. Focada corre, tira a camisa. A euforia domina o time do Vasco. A torcida comemora um bicampeonato depois de 38 anos. Mas esta festa começou bem antes do jogo. O Vasco entra em campo com um jeito de campeão. Os jogadores posam para um batalhão de fotógrafos. São muitas as entrevistas. Do outro lado, o contraste de famosos rubro-negros. Esquecidos, solitários. Aldair vai jogar no lugar de Leandro, barrado horas antes da partida. Eu acredito muito que a gente vai conseguir um resultado positivo. Você tomou um susto na hora. Verdade, me assustei, porque eu não esperava sair jogando. Assustado mesmo fica o Vasco. O Flamengo ataca sem parar. Andrade chuta de longe. A bola bate no travessão. O Vasco discute assustado. Jorginho cruza e Fernando rebate. No travessão. É sorte. Muita sorte do Vasco. Sorte de campeão. O Flamengo ataca outra vez. Falta. Renato cobra a falta. Zinho cabeceia por cima. Zinho lamenta o erro. O Vasco luta sem parar. O Flamengo precisa da vitória. Encurrala o Vasco. Mas a bola não entra. Amanhã vão dizer que o Vasco é melhor. Pelo menos não está demonstrando isso em campo. As duas vezes. Acho que nós estamos lutando contra o azar. As nossas bolas pegam na trave. Vai uma delar, vai bater e vai entrar. A equipe do Flamengo está totalmente no desespero. Então eles estão vindo a alavanter. Vem o segundo tempo. O fôlego do Flamengo vai diminuindo. O Vasco ataca até com o zagueiro Fernando. Num lance isolado, Alcindo cruza. E Bebeto cabeceia nas mãos de Acasso. Falta pouco para a partida terminar. Apenas um minuto. Tempo suficiente para o bicampeão conseguir a quarta vitória consecutiva sobre o Flamengo. O chute de Cocada. Irmão de Miller do São Paulo. Mas parece um chute de Miller. É uma arrancada magnífica. O corte em Edinho. E a troca de pé na hora do chute. A bola entra. Violento. Vasco bicampeão. Festa do melhor time do Rio de Janeiro. Uma festa que Renato incompreensivelmente não aceita. Ele debocha de Romário. O artilheiro vascaíno reage com o pontapé. Alcindo dá um bico em Romário. E é agredido pelo goleiro reserva do Vasco. A violência ocupa a cena que até a pouco era de festa. Será que essa camisa é mais bonita do que a deles? Pra ter essa bronca? Sei. Não se contentarem com a zero. Querem o quê? Querem confusão e vão ter. É o Renato é muito engraçadinho. É a nossa festa. Os jogadores do Vasco, prudentes, ficam dentro do gol. Não querem briga. Logo depois eles voltam ao jogo. Romário é expulso. Renato também sai. A partida recomeça. E uma imagem mostra o desequilíbrio do Flamengo. Este aí é o goleiro Zé Carlos. Tentando fazer gol no Vasco. Ele perde mais uma vez para a casa. O jogo termina. E é hora da festa do bicampeão. E é hora da festa do bicampeão.